Fala Brasil, bom dia pessoal! Eu estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo para vocês direto do meu quintal mostrando algumas plantas que floresceram. Desde já agradecendo a todos que estão visualizando meus vídeos deixando o seu like. Quem puder, passa no meu canal. Eu agradeço a todos. Aqui gente, eu já mostrei um outro vídeo passado, mas olha como que está bonito. Vale a pena ver de novo, né? Vamos por esse lado. Aqui tem que andar com cuidado porque está começando a chover, né? E aqui é morro, né? Meu quintal. E está muito bonito esses daqui. Eu não sei se é clanchóis, se é o outro que tem nome. Eu esqueço. Então, eles são muito bonitos porque tem chovido esses dias para trás. Bastante aqui. Deixa eu passar aqui, gente. Tem chovido bastante. E aí deu uma parada, mas a terra está bem úmida. A terra aqui é muito seca no meu quintal, mas ela agora está úmida e eles estão muito bonitos. É época deles ficarem bonitos. e também chega um ponto que eles acabam. Aqui eu vou mostrar para vocês a rosa. A rosa pequenininha. Deixa eu ver se eu pego aqui para ele não cair. Não vou interromper aqui o vídeo não, porque senão é ruim, né? Aqui, ó. Não é rosa branca. É uma rosa cor de rosa. Ela não abre. Ela só fica desse tamanho. Então, eu acho ela muito meiga. Agora, olha em cima da telha. Quantos cachos? Vou dar um zoom aqui. Olha lá. Quantos cachos saíram. Elas caíram, né? Aqui, ó. Elas caíram para cima do telhado. Mas está bem bonita. Agora, eu vou lá para cima. Aqui está bastante mato, mas está sendo limpo. Eu vou lá para cima para a gente estar vendo as outras que abriram. Aqui um cachinho menorzinho. Vamos ver as outras lá em cima. Vou dar uma pausa aqui. Aqui. Essa aqui, ó. Lilás, ó. Eu ganhei pouco tempo. Ela parece da família da bigônia, mas eu não sei se é bigônia. Eu não sei o nome dela, não. Quem souber e deixe aí, pessoal das plantas aí, conhece muita planta aí, deixe nos comentários. Pessoal, eu fui falando para vocês, mostrando as suas fontes, falando para vocês. Eu fui na feira de doação de mudas, mas não tinha muito. Eu cheguei muito atrasada. Não tinha muita planta. E eu até gravei, mas não ficou muito legal. Assim, o vídeo ficou muito bom, não. Aqui, essa daqui vai soltar, gente, ó. Vamos passar para a outra. É a mesma espécie, mas vamos passar aqui para ela. Aqui está tudo limpo. Meu esposo capinou. E eu fico de olho para não acabar com as plantas, né? Aí, o que é... Eu já falo, já sabe que as minhas plantas estão aqui, onde eu coloquei aquelas pedras. Fiz até um vídeo um dia, cerquei de pedra. Aqui, outra. A moça me deu várias mudas, olha só. Tem alguns meses que ela me deu, olha. Já abriram todas. E eu sou apaixonada com flor roxa e lilás. Gosto demais. Aqui, a rosa, gente. Pé de rosa. Aqui está abrindo. Ela é rosa amarela. E no final, ela fica cor de rosa. Quando ela vai envelhecendo, ela fica cor de rosa. Ela não está dando rosa grande por causa da sombra. Muita sombra. Foi muito... Muita chuva também, gente. Muita chuva, então, atrapalha. Aqui, como que ela vai ficando cor de rosa. E essa rosa, ela é a importância dela, que eu gosto demais. Eu gosto de todas, mas essa é mais, porque ela não tem... Ela não possui espinho. É roseiro sem espinhos. Então, eu peguei muda. Muda até de enxerto, gente. Quando eu trouxe para cá. E aí, plantei e deu as rosas naturais. Tem uma lá em cima. Ali, ela tem uma bem grande. Então, quando ela sai, ela sai amarelinha. Ó. Cadê, cadê? Ela sai amarelinha. E depois, ela vai ficando no final cor de rosa. Deixa eu achar a cor de rosa. Porque aqui, como eu falei para vocês antes, é morro. Então, eu tenho que andar com cuidado por causa da escada. É morro e tem escada, né? Linda, maravilhosa. Olha a outra aqui, ó. A pena que está tudo lá em cima. Elas cresceram muito. Eu não estou podando mais para não acontecer o que aconteceu já com vários galhos delas e da broca. Porque eu não passei nem calda bordalesa e nenhuma tinta. Aí. Essa. É tudo da mesma. E a burguesilha, gente. A burguesilha está imensa. Eu fiz o vídeo ano passado podando. Podando. Olha a grossura que tem esse bruto. Mas, agora, eu vou esperar ver se ela vai dar flor. A burguesilha, a burguesilha ou primavera. Se ela vai florir. Assim que ela florir, em junho, eu venho e podo de novo. Porque eu não posso deixar. Porque é muito espinho. É bonita? É bonita. Mas é muito espinho. E aqui, outra planta. Eu estava esperando abrir. Mas, ela vai demorar uns dias para abrir. Aqui, outra azul, né, gente? Eu já nem já até confundo. Essa também eu ganhei de uma amiga minha. Junto com essa daqui. Essa com a lilás. Com a roxa. Vamos falar que é roxa, né? Tem gente que fala que é azul. Mas, está mais para roxa. Então, aqui já vai soltar um cacho. Dessa aqui tem mais dela ali. Então, eu ganhei várias mudas. Aí, eu plantei junto aqui no pé da roseira. Agora, vamos... Aqui está esse... Esse... Eu falo que é coqueirinha. Eu não sei como que chama também. Eu plantei no vaso uma muda. E... Porque aqui eu achei que ele não estava gostando do chão, não. Estou achando que é demais para vaso. Nasceu esse pé aqui. Eu não sei. Parece... Parece urucum. Se for urucum de fazer floral, eu vou deixar. Eu queria um pé de algodão, né? Mas, meu pé de algodão que a natureza me deu, acabou. Que nasceu aqui. Ela é muito bonita. Essa planta é muito bonita. Agora, vamos para essa daqui. Essa é de jardim mesmo. Eu estou lutando para ela não acabar, porque... Aqui joga semente... Vai cair a semente e vai dando. Parece que ela muda semeada. Então, é muito bonito também, ó. Aí já tem algumas sementes, ó. Ela vai caindo. Eu vou jogando as sementes, porque é muito seco. Então, talvez ela não goste muito. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né? Esse foi o vídeo de hoje, que eu deixo para vocês aí. Mostrando um pouco das plantas que floriram aqui. E agradecendo a todos pela visualização. E quem puder continuar comigo aí, eu agradeço. Tenham um bom dia. Fiquem todos com Deus. Tchau. 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 Tchau.